Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Igor E eu acho que eu consegui destravar algumas coisas da facecam, da webcam Porque eu tava, tinha algumas coisas ativadas nela aqui que eu desativei E ficou bem melhor, eu acho que ficou melhor, eu não sei, não sei, não sei Vambora ver na hora que eu vou editar esse vídeo que vai ficar melhor É, aprendendo, aprendendo as configurações da câmera Porque eu não sei fazer tudo, eu não sei fazer tudo nela ainda não Então eu tô aprendendo aos poucos, talvez seja as coisas automáticas que tinha nela que me atrapalhava A estrutura cabulosa tá ali atrás, duas voltas, entrou aí 11 pessoas, 11 pessoas queridas E eu acho que já começa a estrutura aqui já, não sei não, acho que não Botei fantasma pra ter essa vantagem aqui da gente poder tentar terminar em primeiro lugar, né parceirada Né parceirada, tentar terminar em primeiro lugar, eu ainda tô em primeiro aqui, né Com a cambada, um enxame de gente atrás de mim aqui Mas aqui a gente vai correndo aqui, faz essas curvas perfeitas aqui É só não errar, parceiro, é só não errar que a gente samba na cara deles A gente samba, moleque, a gente samba muito, a gente samba horrores Aqui já faz essa curva aqui, aí o cara errou O cara errou, nós entramos, nós entramos em primeiro lugar agora de novo Aqui é só ficar esperto onde é que tá o checkpoint E correr mirante neles Isso garoto, aí ó, os caras aqui fazendo as curvas já bonitão aqui Eita porra, não me falar que era pra cá Ah, vou ter que spawnar de novo Olha o bagulho, o cara entrou certinho no bagulho ali O cara entrou certinho no bagulho ali, mano Vamos voltar pra gravar aqui já, então já que é aqui o bagulho E é duas voltas, por que o cara não colocou mais barraquinha aqui, né Eita porra, mas assim não dá, né O seu criador, esse negócio mal feito aqui Que não dá pra entrar com os entornos direitinho Porra, maluco, assim você me foda Isso aqui é o El Gabriel spawnando dentro de mim aqui, esviado aqui Vai buzinar perto da sua mãe, seu animal Olha isso, véi Olha isso, véi Ohra, eu que Poder explodir mais Fazer o que, né, inevitável Inevitável explodir Então continuamos, continuou gravando ali É só a gente Manter, mano Pô, era pra ter feito de primeira, véi Mano, mas é perfeito o bagulho aqui É bem, é bem, é bem feito Deixa eu jogar pra cima agora Eu errei de burrice, sabe Eu errei Eu errei de burrice Eu tô dando tchauzinho pra ver se o bagulho tá fazendo certo aqui, né Se tá gravando certo Se não estiver, fodeu, parceiro Se não estiver, fodeu muito Eu errei de burrice Burrice Muita burrice mesmo Porque era só jogar pra cima Eu fiquei pensando assim Deve ter algum Nossa, que bosta Eu achei que tinha algum container Pra poder flipar Mas não tinha, entendeu Eu não tinha nenhum container pra flipar E o cara já tá uma volta à minha frente Eu vou tomar e iniciar nessa corrida Infelizmente é uma corrida fácil, né Corrida fácil que eu tô dando muita Sopa Eu tô dando muita sopa aqui Porque o negócio é só pra cima É só jogar um pouco pra cima Aí aqui, ó Aqui é o speed Nossa, véi Nossa, véi Uma goia muito fácil, véi Eu tô errando, véi Eu tô errando Eu vou botar pra gravar de novo Porque eu achei bonita aquela parte de espiral lá Eu quero chegar lá no espiral gravando Agora é só acertar Vai ser difícil, hein Vai ser difícil pra cacete, meu irmão Vai ser difícil pra caralho Vou botar pra gravar aqui já Os caras já tá tudo Deu uma volta à minha frente Todo mundo tá aqui, ó Tá uma volta à minha frente Só eu que tô Sobrando aqui Puta que pariu, moleque Como que eu erro nos negócios assim, véi Ai, senhor Jesus Eu não vou gravar mais não Foda-se a gravação do 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 Da Thumbnail Já tá Eu acho que já tá feita já Mano, eu tô apertando muito O acelerador, véi Eu fico com medo de estragar Meu Meu controle Mano Que corrida fácil Eu tô errando aqui, véi Pega, 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 pega Pelo amor de Deus Pega, peguei Também quinta aqui Tamo no corte da NC Pelo menos isso Pelo menos eu não vou tomar a NC Caralho Eu não vou tomar a NC não, rapaz Aqui também na segunda volta, moleque Ah, me segura, amigos Eu achei que eu tava preso ali sozinho Mas eu não tô, não Eu não estou preso ali sozinho Graças a Deus Graças a Deus Eu sou um miteiro Bora correr aqui Pra gente dar a NC nesses caras Porque eu sou o corte Eu, na verdade Eu acho que eu sou o corte Não, ainda tem mais um Na minha frente ainda Se eu terminar É mais um não, né Era eu mesmo É só eu mesmo Eu acho que sou eu Não sei Tinha que ser 12, né Pra ser mais um Mas não sei, tá bom Foda-se Foda-se Eu vou terminar Sem NC Hoje Se ninguém sair, né Eu termino sem NC hoje Se ninguém sair Eu tava em primeiro, né Olha pra vocês verem como é que as coisas Como que a Como que o mundo dá voltas O jogo vira de vez em quando Ele não fica sempre a seu favor Vamos embora fazer de primeira Pra fazer bonito Vamos fazer de primeira Na moral Vamos fazer de primeira Dá pra recuperar posições aqui ainda Dá pra pegar o quarto lugar aqui ainda Porque o quarto tá preso aqui Igual um babaca aqui Não é quarto lugar Não é quarto lugar Se eu fizer de primeira, mano Eu sou mitão, mano Eu sou mitão, mano Eu sou mitão, mano Porra nenhuma que eu sou mitão, caralho Nossa, eu explodi lá no bagulho, velho Ai, Senhor Jesus Senhor Jesus Apaga a luz Apaga essa luz Não, não apaga não Daqui a pouco a luz vai embora Aí eu tomo no cu aqui O quarto acabou de terminar Eu provavelmente sou NC, fera Eu sou NC, fera Se o cara... Eu ia falar se o cara não me acompanhar, né Mas o cara vai acabar me acompanhando aqui, né Olha ele ali, ó Eu tô vendo ele vir no mapa ali Se não for ele Deve ser ele Provavelmente deve ser ele Tipo, jogo pausado Mas saiu um Saiu um Eu só vi o vulto ali do jogo pausado Pra cima, filhote Pra cima, carro burro Pra cima, carro burro Se mais um terminar, ferrou, parceiro Esse mais um tem que ser eu Eita, ferrou, moleque O cara terminou, moleque Ó, os caras tão saindo, velho Os caras que terminam O Renan e o Bernardo Mano, na moral Esses caras O Renan Bernardo e o Renan Esses caras entram na próxima corrida Eu não vou deixar eles entrar, não Os caras entram e saem, maluco Os caras não sabem esperar a gente terminar Renan e Bernardo Esses dois não vão entrar na próxima corrida, não Ah, então é uma mini-se, carro de dois Filha da puta, vacilão do caralho É isso aí, muito obrigado por assistir o like, favorito se você gostou Se inscreve no canal se você é novo Salve pra todo mundo aí É nóis, até o próximo vídeo Falou